Bom dia pessoal, bom dia pessoal, pessoal estou aqui gravando um vídeo para vocês, como sempre, o meu vídeo é para vocês, então pessoal, eu gostaria que todos desse like, compartilhasse, ativasse o sininho, se inscrevesse, olha gente, eu estou aqui pela manhã, aí um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, depende do horário que vão assistir esse vídeo, pessoal estou aqui debaixo de um pé de jaca, um pé de jaca, jaca mole, jaca muito boa, e o Quati pessoal, é um bicho que tem, é de mato, e ele chega, e eu não tenho pé de jaca pessoal, madura, que ele sente o cheiro, ele vem, e ele come jaca, vem muito, ele vem aquela fila, vem de muito, quando um arrasta o outro, é conhecido por Quati, aqui na nossa região, nossa região é conhecida por outro nome, então pessoal, aqui já peguei eles comendo, mas aqui no momento não deu para gravar, porque eles são muito ligeiros, e não deu para gravar, porque o telefone, ele só consegue filmar de pertinho, parado, e o telefone tem uma resistência para pegar de longe, então, aqui pessoal, essa jaca é muito boa, já começou, já começou a madurecer, pessoal, já começou a madurecer a jaca, né, tem pessoas da minha família, daí de Goiânia, próximo aqui, aqui, essa aqui é município de Goiânia, né, em Genhubu, né, município de Goiânia, então, tem família que, eles gostam muito de jaca, e, a jaca é muito boa, já comeram dela já, gostaram, e agora começou a madurecer, aí o quarto veio, começou a comer, quando eu comecei a ver o quarto comendo, eu digo, olha, então, se você está comendo, tem jaca madura, vou lá, então, por lá, tem jaca madura, quando eu chego aqui, para olhar, jaca madura, aí derrubei, foi jaca, né, está aqui no chão já, derrubei, madura, está madura, né, vou mostrar para vocês, é jaca, né, porque eu não posso comer, pessoal, porque eu tenho problema de diabetes, né, aí eu ia comer dois baguinhos, porque eu gosto muito de fruta, aí fruta, eu gosto de todas as qualidades de fruta, gosto muito, então, tem todas as qualidades, porque, assim, na, na questão daqui, já comi, hein, porque, às vezes, você gosta de todas as frutas, chega, você chega com uma fruta diferente, você nunca comeu, eu nunca comi, e eu posso, é, achar diferente, por conta que eu não comei, então, pessoal, eu, as que eu conheço, né, que eu conheço as frutas, eu gosto, né, então, vou mostrar aqui para vocês, aqui a jaca, esta aqui, né, tirada, madura, e, se deixar, pessoal, ele vem, come tudo, e vem, é aquela fila, né, é bonito, é um bicho bonito, parece um gato, só que é mais do que o gato, pessoal, só que é mais do que o gato, não é bonito, um pelo bonito, vem avermelhado, então, vou aqui, pessoal, vou mostrar para vocês, aqui é a jaca, né, que tem aqui, que eu tirei, né, vou aqui mostrar para vocês, já está madura, e, todo o que está aqui, aqui, debaixo do pé dele, esse aqui é o pé dele, aqui, pessoal, tá vendo, e o pé de jaca, tá vendo, aqui, pessoal, isso aqui é o pé de jaca, é, então, pessoal, está aqui, essa aqui, pessoal, essa aqui, ele já estava comendo, aqui, ó, já estava comendo a jaca, né, pessoal, já estava comendo, está madura, pessoal, tirei ela, estava comendo aqui os caroços, pessoal, está vendo, eles comendo, ó, os caroços, ele vem e come, ele come no pé, pessoal, ele come no pé, e, aqui, tem mais, tem mais outra jaca, aqui, ó, madura, pessoal, aqui, ela estava madura, e essa aqui está madura, pessoal, ó, 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 vendo, pessoal, chega a fundo, olha, ó, tá vendo, chega a fundo, a outra, pessoal, essa aqui, ela também, está boa manhã, mas está, madura, está vendo, pessoal, ó, madurinha, e a jaca muito boa, viu, não é porque é minha, não, não é porque é aqui, daqui, não, mas, não é daqui do pé, não, mas, é muito, é muito boa, as pessoas que comem, fala bem, né, fala bem da jaca, diz que a jaca é muito boa, aí, apesar, pessoal, que esse caroço eu trouxe de longe, né, plantei, porque assim, pessoal, quando a gente planta logo, raramente ela dá logo boa, não, às vezes ela dá uma jaca meio ruim, uma rapaz, planta boa e deu ruim, por quê? Mas é com o tempo, que ela vai ficando velha, ela vai ficando melhor, cada tempo que ela vai passando, ela vai ficando melhor, entendeu, se ela está boa esse ano, para o ano, ela vai estar melhor do que esse ano, e assim sucessivamente, né, gente, então, está aqui a jaca madura, né, está aqui, né, pessoal, então, agradeço a todos, que dê o like, compartilha, ativa o sininho, agradeço a todos os meus seguidores, que está, nas suas regiões, todos os meus seguidores, todas as minhas seguidoras, agradeço a todos vocês, fico muito contente, né, por ter meus seguidores aí, Nininho, né, e todos os amigos de Nininho, aí, pessoas como Nininho, me dão a força, no canal dele, né, agradeço muito, fico muito contente, por esse apoio dele, né, esse apoio de Nininho, então, tem jaca madura aqui, gente, vamos comer jaca, gente, vamos comer jaca, gente, olha aí, gente, vamos comer jaca, jaca madurinha, gente, cheirosinha, eita, gente, olha, tá gostosa mesmo, gente, tá gostosa mesmo, então, um abraço pra Nininho, um abraço pra Jorge, um abraço, pra o pessoal daqui, de Botafogo, né, tem seguidores meus de Botafogo, abraço pessoal do Paulista, né, Cruy, é, Igarassu, Itapisuma, Itamaracá, né, pessoal, todos os seguidores, agradeço a todos, né, que me apoiam, que dão like, compartilhe, sininho, né, pessoal, tem outros pedjaca aqui, pessoal, só que o pedjaca tem aqui, não botar, tem outros também, uma outra hora, eu vou fazer outro vídeo, de outro pedjaca que eu tenho aqui, esse já é um também, jaca mole, esse outro que eu faço também, vai ser jaca mole também, mas ele é menor, do que esse, né, mais novo do que esse, mas tá botando, tá bonitinho ele, tem um aqui, pessoal, que tá grandinho já, só que esse não, botou o jacajinho, pessoal, ele tá aqui, tô deixando ver, que jacar vai ser, se é jacar mole, se é jacar dura, porque é aquela coisa, a gente só sabe depois que ele bota, né, tem pessoas que já conhecem pela folha, já eu não tenho conhecimento, eu só conheço mesmo, quando eu tiro e digo, e vejo que é jacar dura, porque eu não conheço não, né, parece assim, não, ele nunca botou, já conheço, eu não tenho não, porque eu já plantei aqui, tem aqui, tem mais uns 8 ou 9 pés de jacar dura, tudo pequeno, eu plantei o caroço jacar dura, mas eu não sei se a jacar vai ser dura, vai ser mole, vai ser mole, né, pessoal, então é por aí, tem esse daqui também, esse daqui é um pé de jaca também, pessoal, esse daqui eu vou mostrar para vocês, já é um outro pé de jaca, só que esse daqui nunca botou, pessoal, esse daqui, nunca botou, até agora nunca botou, então eu estou esperando ele botar, para ver que já cai, para fazer o vídeo, mostrando para vocês, tá ok, então pessoal, agradeço a todos vocês, que dê o like, compartilhe, ative o sininho, né pessoal, pessoal, fui pessoal,